Os jogos de celular mais viciantes escondidos na Play Store Mas primeiro, amigos, deixem-me começar uma guerra nos comentários Goku ou Naruto, quem venceria uma luta? Desperte suas habilidades de caça a demônios neste jogo de luta baseado no anime Envolve-se em batalhas épicas como um habilidoso cavaleiro medieval Teste suas habilidades de limpeza e desbloqueie novos níveis Experimente corridas na praia neste jogo multiplayer brabo